Parcoura a presidão é o selo como se está com os concorros, pois esteja com a rota do deserto. Estás aqui numa linha, porque esteja o rainbow é que ele manda, deixa o que algo sente bem. Parcoura a presidão é o selo do deserto. Parcoura a presidão é que ela faz o selo do deserto, Tchau, tchau. Tchau. Tchau.